Que a linha Juba é gigante para atender as necessidades de todas as curvaturas, você já sabe. Mas e o Co-Wash? Você sabe o que é? Como usar? Vem que hoje a gente te ensina! O Co-Wash Juba é um creme de limpeza leve, formulado para deixar as madeixas ainda mais emolientes e soltas. E seu superpoder é condicionar enquanto limpa. Totalmente liberado, ele possui ativos 100% vegetais. E higieniza os fios, preservando a barreira lipídica natural. Tornando a sua juba ainda mais macia e bonita. Seu modo de uso é bem simples. Aplique uma quantidade suficiente para o couro cabeludo, comprimento e pontas. Massageando com as pontas dos dedos para uma melhor higienização. Em seguida, enxague abundantemente. Quer uma dica de ouro? Se desejar uma limpeza ainda mais profunda, intercale as lavagens com outros shampoos da Weed Care. Conquiste uma juba limpinha, saudável e luminosa com o Co-Wash Juba.